Salve, salve rapaziada do canal da Bateria Ceará Amor, hoje sabadão, véspera de jogo, domingo, Ceará e Botafogo, a gente chegando aqui na sede aqui para fazer aquele ensaiozinho de véspera de jogo, né, como sempre, tem música nova aí, para rapaziada que não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, mandar um salve aí para toda rapaziada do Instagram, que acompanha a gente no Instagram, para todo mundo que é inscrito no canal da Bateria, logo menos ia estar chegando aí a meta de 5 mil inscritos, graças a vocês, entendeu? Então acompanha aí, que é tudo nosso. Ei, cara, vai sair, é? Cuida. Tá na lateral aqui, vai estar contigo, ó. Valeu. Cuida, olha quem tá aqui. Chegamos, hein, chegamos, hein, chegamos, hein. Só tem a tua, Fabio. Chegou a hora que já tá na serva. Só tem a tua, o vídeo aí, ó. Só tem a minha, mano. Só a sua, só a sua. Riqueza, mano. Só a sua, viu, só a Sparta, viu, aí, ó. Represa, mexe na mesa de hoje, não. Eu acho que eu vou morrer sem medo, viu, ó, ó. Por isso que é o brinque, é? O quê? E aí, meu? Bora começar, bora começar, né, ensaio hoje. Começar o ensaio da Algaz. Qualidade, ó. O padrão nota mil, tem que ser padrão da bateria, padrão da bateria nota mil, aqui é padrão nota mil também, espero, ó. São melhores. Eles acessórios até o store, tudo nota mil, não é carro não, viu. Ficou que leve, peraí? Tá, mil graus, show de bola, vamos ver aqui, ó. Qualidade nota mil, só a bateria nota mil tem, viu, pai. Não. Perdeu, parceira, mandei só dar os ganzai ainda, ó. Eu vi, te postamos de agosto, só dá onde? É, na rua onde eu moro. E aí, louquinha, vim de casa, pai? E aí, vim de casa, cheguei pouco tempo aqui. Qualidade demais. Dá padrão aí? Para nota mil, para nota mil. Só nós aqui, é só nós. Só nós, pai. Qualidade, meu filho. Daqui a pouco tem ensaio para geral, já tem uma rapaz aqui na sede. E o que que você achou, Vitor? A baqueta nova e o que você achou? É, junto a padrão, não sabia? Não sei. Vem com a dada mil, viu, ó. Vem, velho. Vem, velho. Cervãozinho, pai. Cervãozinho, pai. Não, não cheguei aqui, né? Ahn. Nossa, ainda. Não cheguei demais. A gente chega ainda logo na Cervãozinha, né, pai? O cara sempre, né? Aí a nova geração, rapaziada. Aí, pivetão, dá um salve. Salve. É nóis. Pegar os instrumentos. Salta a bateria, organizadazinha, como sempre. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, tem quantas caixas lá já. Tá bom, né? Tem seis, mais seis. Tem seis aqui mais seis, e aí? Tá bom. Os caras aí vai chegando. É. Tá bom. Daqui a pouco tem ensaio rapaziada, acompanha até o final Concentração aqui da rapaziada da bateria pra começar o ensaio Eu aproveito a sexta comeração pra comer a carne, que a carne que é mais barata, eu comprei peça de picão O peixe queimado que o Molão postou é igualzinho que o Rondinho aqui todos os dias Tá, é, é, é Comer o peixe não, comer o peixe não, você é mais certo Como é que é que é picando, picando barato, aproveita a construção É, o que é pecado, pecado é o tacão vivo É, porque o copinho dele é Clemônio É Clemônio Tá aqui já, meu pintador, né Ô, Rondão Ô, Dario Ei, machu, sai no carro Volta aqui, esclarecimento aí do Clem aí, ó Só fui pedir de ladinho aí, viu a galera tá rolando ali Vixe, como é isso aí, como é? Ah, bom, tá, como é? Como é? Como é? Como é? Você não, mas... É É Vamos fazer esse negócio de novo Desenrola A entrada do céu é que é? É 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 Tá lá, é... tá... O carro está aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui. Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vamos pegar uma mesa com o imoral Ei, ei Ei, ei, ei Vai, vai, vai Música 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 Música